Bom, finalizei os fios, finalizei ontem, né? Acabou no fim que ficou muito tarde, não deu pra voltar a gravar E agora eu vou fazer a instalação na casa Então, olha como ficou Vendo, ó, vou botar contra a luz Tô bem ralinho, olha a diferença Eu ainda não fiz a remoção da cola antiga Porque eu vou deixar pra fazer a lavagem e a higienização tudo de uma vez Senão ia tomar muito tempo Vou pegar um papel Vou pegar um papel E fazer um fundinho, uma transparência Pra ver melhor Aí agora, essa próxima etapa serve tanto pra quem vai fazer manutenção Ou quem vai fazer montagem de lace Aproveitando um cabelo telado, do entrelace Aproveitando uma tela de um tic tac Então você pode usar uma frontal, né? Uma closer Ou aproveitar, e a parte de baixo você aproveitar com o antigo do mega telado Ou o próprio cabelo mesmo que você traz A gente faz, a gente faz uma costura e faz essa montagem A gente vai precisar de uma capinha No caso dela, o modelo escolhido que ela pediu Deixa eu tirar essa capinha aqui No caso dela, o modelo que ela pediu foi uma capinha aberta, ventilada Eu já mostrei em outros vídeos A gente faz a costura, a colocação nessa capinha E depois a gente remove o plástico Então a gente vai instalar a frontal aqui Percebe que ela vem com uma costeletinha Tudo isso aqui vai sair Eu vou explicar com calma direitinho Se por um acaso Você não sentir segurança De fazer na máquina Você pode fazer a mão Você vai usar Deixa eu ver Você vai usar essa agulha aqui, ó Essa agulha aqui Agulha curva Então você pode pegar E fazer a costura manual Ai, não tenho máquina Não sei costurar Não tem problema nenhum Você vai pegar a tela E vai fazer a colocação Se você for muito novata Muito iniciante E não tiver segurança De ir fazendo no olho Você pode pegar essa capinha E fazer a medida De um centímetro Ou um dedo Porque é uma forma De você garantir Ter a certeza Que você não vai colocar Faixas a mais E faixas a menos Ou ter a certeza Que não vai dar Um espaçamento errado Porque o que acontece Quando a pessoa É iniciante Ela se empolga E começa a botar Muita faixa aqui Então dependendo da quantidade De cabelo que você tem Pode correr o risco De faltar aqui Então você vai ter Mais ou menos Uma ideia De quantos metros De faixa você tem E o ideal É você ir fazendo marcações Você pode usar um lapisinho claro Um lapisinho de cor Como é que é o nome Ou é daquele Que a gente faz maquiagem Aquele prata Que cheiro que é prata Aquele lapisinho de olho Só que em vez de ser Lápis preto Você usa um lapis Prateado Ou com outra cor Que vai ficar visível E aí você faz os riscos No formato Por cima Do elástico Faz a medida Faz um risco Faz a medida Faz outro risco E assim você garante Um preenchimento uniforme Sem usar muita tela E sem usar tela de máscara O que a gente vai fazer A parte da costura É a parte traseira Como uma tela que já veio usada Ela já tem O baby rack Quando você vai fazer a instalação Você nunca pode colocar Essa parte que já está cortada Rente ao início da toquinha Está vendo? Ela não pode ficar rente ao toquinha Ela tem que ficar a mais Porque toda essa parte aqui da costureta Vai sair Está vendo? Vai ser substituída por essa daqui Então você vai pegar Ágola curva Linha forte Tem que ser uma linha bem resistente Não pode ser linha de algodão Nada disso Tem que ser poliamida Não polia tão forte Tá? Vamos passar aqui E vamos alinhavar Tem que alinhavar Porque se você deixar só com alfinete Se você for passar na máquina Pode correr o risco Da tela andar Sair da posição E aí vai ficar torta Mesmo que você costure a mão Com a capinha fixa em algum lugar Também pode correr o risco De andar E você errar na medida Então para não correr riscos Nenhum Você vai alinhar Aí o que acontece? Como vai trabalhar com esse monte de cabelo? Não dá, né? Você vai pegar esse montueiro de cabelo E vai fazer o que? Pode amarrar com uma noz de cruzinha Que eu consegui uma aqui Ou pode fazer um pouquinho Para garantir que as pontinhas fiquem presas Mede, posiciona E agora é só alinhar Então aqui Prendi As laterais E o meio ainda está soltinho Agora eu vou ajustar Já teve ele assim do avesso Fica muito mais fácil E aí E aí E aí E aí Vai costurar só na bela bolinha da bainha, é só na beirada, vai me pegar no micro pele onde já tem cabelo, é só pegar naquela dobrinha da costura, a bainha mesmo. Não precisa ser nada perfeitinho, é só prender mesmo, fixar, porque essa linha aqui depois vai sair, é só alinhavar, só para manter firme mesmo, aqui na mesa, dá um nozinho, e depois você vai caçar esse nó aqui, para poder tirar essa linha lá. Prontinho, está vendo? Ela vai ficar assim, depois que a gente acabar a costura, toda essa parte extra aqui, ela vai sair, a gente vai colocar, mas por enquanto você vai deixar, para deixar a estrutura agora dessa. Bom, eu vou levar para a máquina, para poder fazer a colocação da tela, você pode fazer na tela ou costurando a mão, tá bom? Com essa linha forte, poliamida e com a agulha curva, que demora um pouquinho mais, mas dá para fazer em casa sem ter mais. Bom, vamos ficar chupando aí. Bom, vamos ficar chupando aí. Bom, vamos ficar chupando aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri